Várias marcas de roupas e acessórios, além de outras variedades, estão reunidas neste final de semana em um só local. É mais uma edição do Outlet Chic, que iniciou hoje e segue até domingo na Atlantic City. A grande movimentação da ideia do sucesso de público da 13ª edição do Outlet Chic, o maior bazar do Nordeste. São cerca de 150 estandes com moda feminina, masculina, infantil, fitness, praia, além de acessórios e ainda obras de arte. Tudo reunido no centro de convenções do Atlantic City. São cinco anos de sucesso, 13ª edição, sucesso de público, de vendas e de participação de marcas locais e nacionais. Grandes franquias marcam presença no evento e com a proposta de o que é realmente Outlet Chic. Marcas que trazem coleção espaçada com preço de até 80% de desconto. Tem muito, muito desconto. Comprei muita maquiagem importada brasileira. E se o público aproveita, os lojistas se orgulham em oferecer produtos de qualidade. A gente mostra os nossos produtos, as nossas lojas, as novidades das nossas lojas. E esse evento está sendo maior e melhor a cada ano. Nós estamos aqui satisfeitos fazendo o nosso trabalho, divulgando as nossas marcas, que é multimarca, né? E vamos acreditar que no próximo estaremos aqui novamente. O Outlet Chic segue até o próximo dia 8. O convite é que você aproveitar sexta hoje até as 22 horas e sábado e domingo, de 10 da manhã a 10 da noite, horário de shopping, não fecha, espaço com segurança, climatizado, com prazo de alimentação, música ao vivo e o melhor de tudo, oportunidade de renovar o guarda-roupa.